Eu vou ver uma mulher sentada presidindo o Congresso Nacional e falar assim, eu, de alguma forma, participei dessa história. A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante, a primeira mulher candidata à presidência do Senado. A primeira líder da bancada feminina em 200 anos de história, isso não é para ter motivo de orgulho, isso é para falar assim, por quê? Por que nós não conseguimos avançar? Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Obrigado.